Fala minha gente, beleza pura? Esse é TransOcean 2 Rivals E nós vamos continuar o nosso game Na Coqueral Trans Perfeito, play Beautiful Vamos dar uma olhada nos nossos navios Os dois estão em alto mar, ótimo, bom pra nós Temos um indo para a Nuke E temos um indo para New York Beautiful, atravessando o Atlântico Aqui, né? Uma manobra um pouco Audaciosa, né? Essa é a boa palavra para ela Vamos dar uma adiantadinha Para a gente aportar logo nosso Para que nosso barco Ancore logo um Inuk, isso, ótimo Mais um milhãozinho para nós Tivemos uma bela multa Não foi um milhão, né? Tivemos uma multinha Faz um tempo que a gente não faz uma manobra Seria legal a gente fazer também nesse Nesse episódio Manobras também são legais Perfeito O barco está muito ruim Ele tem que ir Consertar Vai ter que Vai ter que ir em um porto de conserto, né? Que O barco está muito ruim Vamos para New York New York E Halifax Tá bom Tá bom Logo de contracts Ok, confirma Vamos botar combustível Quatrocentos É caro O barco está em uma condição muito ruim, né? Tomara que não aconteça nada com ele A gente pode Abastecer Não Reparar o barco também em Manaus, né? Isso Isso é uma boa Desse lado de cá A gente tem isso para fazer Ou então em Lima também, né? Ou então em Manzalino E a gente está fazendo muito no Quebec Seria até legal Comprar essa 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 companhia aqui De reparo de barco Vamos ver se a gente consegue A gente está tentando Sobreviver, né? Sobreviver Na verdade Estamos com moral bastante aqui Estamos quase a ponto de Poder abrirmos uma Filial Se eu não me engano Vamos ver Aqui está fechado, né? Aqui já está fechado Está legal Olha só Os caras vão comprando tudo E já estão aqui, ó Só temos uma opção Duas, na verdade Em Houston Em New Orleans E no Quebec Não foi uma viagem Tão fantástica Também não deu muita grana Mas Mas está nice Contracts Los Angeles Já tem multa Barco está 30% Lima New Orleans Vou para New Orleans Houston Não, só New Orleans A gente vai acabar Acabar fundando um barco A gente vai acabar Fundando um barco Se a gente não Se a gente não Consertar nossos barcos Uma hora Não vai fundar 27% E nós também Não estamos com muito Dinheiro assim Tá legal Isso está indo para New York Tem coisa para o Quebec Tá Vamos dar uma idinha Em New York Tranquila Muito bem Tem vaga ainda Para coisa aqui Para mercadoria Bom, está bom Combustível Dá para a gente Botar o máximo Foi para o Quebec Merda Era para ter ido Para New York Ai, ai, ai Cometi mais um erro Os erros são Quase imperdoáveis Nesse jogo Pelo menos Na dificuldade Que eu coloquei Perdemos Ah não Ainda tem A doquinha do Quebec Para a gente fazer Sei Quebec Vamos ver se a gente consegue Deve ser caríssimo, né A gente pode comprar Algumas coisas Subsidiária Estabelecer subsidiária Um milhão Mais cem pontos Conseguimos, meus amigos Pelo menos uma Nós conseguimos Yes 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 Eu acho que a gente Vai ter ganho Com essa nossa Nossa filial Né, vamos ver Vamos ver Vamos ver Legal Já estamos no Quebec Não É, esse que ancorou No Quebec Tá Vamos ver A mercadoria Esse aqui Está indo para Los Angeles Tem coisa para Los Angeles Nada Só para Balboa Halifax Estocolmo Helsinki Não É Puxa vida Vamos para Balboa Então New Orleans Caro para caramba O cara comprou combustível Filha da mãe Filha da mãe Quebec Está indo para Nova York Tá Vamos ver se tem vaga Tem coisa para Nova York Ele tem que consertar Por isso que ele veio para o Quebec Será que a gente conserta? Não Agora não Agora não é a hora É Tá 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 2 milhões 2 milhões A gente tinha que fazer esse contrato Simplesmente É Agora começamos a ganhar um dinheirinho Pensei que a gente não ia conseguir Comprar nada Os caras iam ficar na nossa cola Mas a gente conseguiu A gente conseguiu A nossa A nossa Doquinha de reparos Agora o que ela traz Eu não sei 2 milhões por semana 30% de lucro Interessante Interessante Acho que ela custa 2 milhões por semana Não sei Vamos ver Mas os barcos que fizerem Concerto aqui Eles vão pagar para nós Isso é ótimo Isso é muito bom Vamos dar uma adiantadinha Calma Balboa O outro Ancorou também Balboa Contract list Estamos indo para Los Angeles ainda Ah, comprou Balboa, né? Mardito Bom É New York Manzalino Essa carguinha aqui Eu vou levar para Manzalino Porque é caminho Muito bem É Combustível É bem baratinho É relativamente barato Full up Cash off Manzalino Muito bem Esse nosso amigo está em New York E está querendo ir para o Quebec Voltar para o Quebec Será que a gente consegue botar aqui Quebec? Será que Destination É Too far away Combustível Pronto Pronto Estamos com 16 milhões 16 milhões Meus amigos Agora sim Agora sim Um indo para Manzalino Outro indo para o Quebec Vazio No problem Está indo para casa Está De boa Total 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 Feliz com a nossa compra No Quebec Então a gente vai situar nossas operações Por aqui mais ou menos Mais ou menos Temos que Nossos inscritos disseram para a gente Dar uma olhada na Ásia também Tem coisa para caramba para comprar ali na Ásia É Vai ser isso que a gente vai fazer Tem coisa aqui também Na América do Norte Tem coisa na África E na América do Sul Na Europa e nos Estados Unidos O Atlântico Essa área aqui do Atlântico Norte Já foi praticamente dominada A gente tem uma participaçãozinha Felizmente Poderia ser melhor? Poderia Mas Primeira vez que a gente está jogando Normal Nossa primeira temporada Tende a Ter alguns erros também Normal Bergen Muito bem Manzalino Trouxemos cargas Pesadas Cargas que a gente não sabe a origem Ou seja Drogas talvez Opa Temos mais drogas aqui Nós estamos indo para Los Angeles É O México É o lugar O México É o lugar Metrô Vancouver Tem bastante mercadoria Para metrô Vancouver Metrô Vancouver Vários contratos Cash off Los Angeles Nem vi o preço Ah Quebec Ok Vamos botar esse barco Bom Pelo menos Né 70% 65% Pelo menos Viu 4 milhões Mas Bom Estamos em casa Está de boa Está mais Não Perdemos um barco Perdemos um barco Perdemos um barco Era isso que ia acontecer Né Bom Eu Estava meio que testando o limite Do jogo Né É Uhum Vamos ver Classe 1 Se a gente tem Condições de comprar Um barco Está 10 milhões 23 10 milhões É uma operação arriscada Viu Bom Vamos tentar Vamos tentar São barcos iguais Praticamente Vamos comprar Vamos ver o nome Survival Está ótimo Não gostei muito não Kentucky Cruiser Shark Está bom Vai lá Shark Yes É o tubarão Do alto mar Muito bem Legal Shark Agora você vai para Onde tiver mais dinheiro Pode sair de estar pagando bem Ele já está a 50% Né O barco está lotado Conqueror está consertando E o Shark Está na pista Está ótimo A gente pode adiantar Com tranquilidade Muito bem Então nós temos um navio pronto no Quebec E agora Nós estamos em Port Said Tá Quem está pagando bem aqui Quem está pagando melhor Jeddah 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 está pagando bem É Agora o que a gente pode levar Também Né Deixa eu ver aqui Vamos ver Bônus Vamos ver o mais alto Para nós 1 milhão e 200 Jeddah Está marcado Dublin Tá Salahá Vamos pegar Buenos Aires Não Tá bom O barco está pela metade Está pela metade Joyatauro Jeddah Ok Quebec Manaus Vamos pegar logo Olha que maravilha Isso aqui 3 milhões Manaus Georgia Port Snook New York New York New York está bem legal Também Está ótimo Está ótimo Estou feliz com essas cargas Combustível está baratinho Aqui também no Quebec Vamos aproveitar E vamos partir Meus amigos Para New York Tem mais novas Novas mercadorias Merda Joyatauro Compraram Sacanagem Agora a gente está ferrado Para comprar barco Simplesmente Várias mercadorias Para New York Está ótimo Sala Já estão tomando multa Né Aqui Nos Emirados Pronto Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Meus amigos É Foi um episódio Bem 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 Marcante Nós compramos A nossa companhia No Quebec E nós afundamos Um barco Pronto Vou ficar por aqui Meus amigos Foi bem divertido Foi bem divertido Estamos 7 milhões de novo A gente dá uns mole Faz umas besteiras Mas é divertido Eu estou contando Com as dicas E conselhos dos senhores Para a gente continuar evoluindo Temos um barco Indo para a Ásia Tem várias coisas Aqui para a gente fazer Várias coisas novas E temos um indo para Manaus Também Essa área aqui também A gente pode tentar dominar Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui